O Festival Nacional e Internacional de Dança, Dança-Arte 2019, aconteceu de 26 a 28 de abril na Sala Palma de Ouro. O festival competitivo visa a vitrine dos trabalhos coreográficos de todos os estilos e vertentes e a análise por meio de outros olhares da dança. O evento reuniu aproximadamente 600 bailarinos vindos de salto e região, além de diversas cidades como Tatuí, Santa Bárbara do Oeste, Amparo, Piracicaba, Serquilho, Vinhedo, Valinhos e Paulínia, cujas coreografias foram analisadas por jurados nacionais renomados e também reconhecidos internacionalmente. Música 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 Música